Galera, passei por uma situação agora muito desagradável, tá? Com um passageiro da Uber. Fiz a viagem, ela me reportou e retirou o dinheiro. Eu vou ler pra você aqui qual foi, como que eu reportei e como que eu resgatei novamente o dinheiro da viagem, tá? Deixa eu passar aqui brevemente o que aconteceu. Peguei uma passageira em Botafogo para levar pra Copacabana. Sendo que essa Copacabana não era ali o lugar Copacabana que a gente conhece. Era no Ladeira de Tabajara, lá no topo, lá em cima, no morro. Eu não subo, irmão. E a maioria não sobe. A gente sabe que não pode subir. Até mesmo a passageira que entrou no carro. A passageira que entrou no carro é a filha de quem solicitou. E ela tava indo. Quando eu cheguei, que eu vi que era lá em cima, eu falei, menina, eu não vou lá em cima não, vou te deixar você aqui embaixo. Não, mas você tem que subir. Eu falei, não, tem que subir nada. Você sabe muito bem que a gente não pode subir lá. Quem sobe são os mototaxistas. Ah, mas a maioria dos motoristas não sobe, tem que informar. Falei, eu tô informando pra você agora. Não, mas tem que informar lá na hora que eu entrei no carro. Eu falei, olha, primeiro, a corrida quando aparece pra mim, aparece como Copacabana. Que se aparecesse pra mim como Ladeira de Tabajara, eu já não ia entrar. Eu já nem ia aceitar. Então, o erro foi seu. Porque você não me comunicou lá antes de dar início a viagem, perguntando se eu subia. Ah, eu sei, né? Você quer fazer isso aí de novo, como você tá acostumado a fazer. Por quê? A viagem foi no dinheiro. E logo em seguida, ela ligou pra mãe falando, Mãe, ele não vai subir não. Já fica ligado aí, tá? Por quê? Fica ligado aí por quê? Ele vai reportar, vai cobrar, vai cobrar. E aí a senhora avalia ele mal e solicita o dinheiro de volta. E foi o que aconteceu. Eu só não vou mostrar pra vocês a filmagem, o diálogo que aconteceu, porque vocês sabem, a maioria sabe, que a minha câmera quebrou da Zidome, e a Zidome enviou uma outra pra mim, e eu ainda não instalei, tá? Devo instalar entre segunda e terça-feira aí. E aí, quando eu saí, né, da onde eu estava, procurar um lugar pra eu reportar direitinho pra Uber, eu vi lá o valor, ó, 00, falei, ah, irmão, não vai ficar assim não. E aí eu mandei mensagem pro suporte. Eu sou azul, não tem como ligar. Aí tá aqui, olá, Nenis, pra que possamos entender melhor o que aconteceu, você poderia nos compartilhar mais detalhes? Se sua dúvida for relacionada à sua conta, nos envie mais informações, ou faça uma captura da sua tela. Se houve um problema em uma viagem, compartilhe conosco dados como hora, data, trajeto, e descreva sua dúvida. Aguardamos o seu retorno. Samara Carneiro, há uma hora atrás, foi o que ela entrou em contato comigo. E aí, eu reportei pra eles, tá? São 6h25 agora. E aí eu coloquei assim, como eu comentei, que peguei uma passageira por nome de Anara, que foi de Botafogo pra Copacabana, sendo que o local é a comunidade. Conhecido como Ladeira do Tabajara, muito perigosa, e comuniquei que não iria subir por causa do perigo, e que quem sobe lá são os mototaxistas da própria comunidade. E pelo visto, ela já tem essa prática de fazer isso. Solicita a viagem no dinheiro, sabe que os motoristas não vão subir, porque até mesmo não pode, e sai sem pagar o motorista. Reporta, como eu fiz, e mesmo assim, recebi uma estrela do passageiro. Informa que o passageiro não pagou, e logo depois o dinheiro da viagem é retirada, como aconteceu comigo. O valor de R$ 15,52 sumiu do meu resumo. Não posso ficar fazendo viagens de graça para pessoas de mau caráter, como essa, pois o combustível está muito caro. Por gentileza, coloco o meu dinheiro novamente. Sou um pai de família que estou trabalhando. Não estou de brincadeira para uma pessoa como essa me tratar dessa forma e colocar a minha vida em risco. Desde já, muito obrigado. E aí, ela reportou me respondendo, dizendo, fizemos um breve resumo da solução que foi dada, verifiquei sua viagem e confirmei que, de fato, um ajuste de taxa foi feito incorretamente. Já fiz o ajuste correto. O valor total foi atualizado para R$ 17,43. Lembramos que será descontado a taxa de serviço Uber e o valor restante para atribuído em seu próprio repasse de ganhos. Será retribuído. Se tiver mais alguma dúvida, aí, poxa, pergunta, né? Podemos ajudar em algo mais? Não. E vou avaliar. Top. Galera, o que não pode acontecer é a gente não escalar. Se a gente ficar quieto, com medo de ser mal avaliado ou de como a Uber vai receber o nosso reporte, cara, não fica não. O que não pode é você faltar de respeito. Falar palavrão, xingar essas coisas, não. Trata com respeito. Fale sempre a verdade, que a verdade vai prevalecer. E aí eu verifiquei aqui que realmente o valor da viagem foi ajustado para R$ 17,43. E eu estou com o meu dinheiro aqui na minha conta. Algo que é meu. Eu preciso receber. A gente não está aqui trabalhando de graça nem para ficar carregando passageiro mau caráter, caráter safado como essa, que faz de tudo para prejudicar um pai de família ou uma mãe de família, quem for que está no volante trabalhando, e aí ela faz isso para ganhar um dinheirinho de volta. Isso é tremenda de uma sacanagem. Então, galera, não fique sem reportar. E muito menos sem o seu dinheiro, beleza? Se já aconteceu alguma coisa parecida com vocês, deixe aqui no comentário. É muito importante a gente saber e se você recebeu ou se não recebeu. Beleza? Tamo junto. Um abraço do seu amigo Danes de Paula, motorista de aplicativo aqui no Rio de Janeiro, o Lobo Solitário. Segue a gente também lá nas redes sociais, arroba Danes de Paula, oficial, Instagram, TikTok. E não sai do vídeo sem deixar um like. Beleza? Tamo junto. Um abraço. E eu, olha, chateado pra caraca. Mas tamo junto. Tchau, tchau.